Gosto de jogar na linha, na frente, mas onde me colocarem eu vou sempre dar o meu máximo, vou sempre tentar fazer o meu melhor. Não me recordo agora da outra pergunta que fez. Vejo-me como um jogador rápido, um jogador que tem técnica, tenho a referência de muitos jogadores, mas curiosamente os jogadores cardinos, que é o pé que eu costumo utilizar mais, mas também gosto muito de ver desde Sanés, Ronaldo, Messi, posso dizer Robben, Ribeirinho, são jogadores rápidos, com técnica e muito objetivos, acho que consigo me encaixar nesses padrões.